No caso da participação de criança no evangelho, é benéfico? Deve ser estimulado a criança da casa participar? É excelente. Ótimo. A criança, não é você, ó, o pai vai fazer o evangelho, chama. Não. Se ela quiser, ó, o papai vai fazer o evangelho, você quer? Aí ela vai, vou. Ela pode ter três, quatro anos, o que for. Se ela souber a ler, põe ela pra ler o evangelho. Põe ela pra praticar. Perfeito. O evangelho. Ela lê no modo dela, tranquilinho, o trecho. Fala, ó, lê até aqui pra papai. E ela lê. Participativo. Não é? Pode ficar tranquilo. Então, e os animais também ficam na sala, ficam onde tiver. Não tem problema, não atrapalha em nada. Há pessoas que perguntam se pode se alimentar de carne no dia do evangelho. Pode. Se não pode, é... Sabe que tudo que é excesso faz mal. Né? Sim. Tudo que é excesso faz mal. Então, você pode se alimentar. Pode, é lógico que pode. Não tem problema nenhum, não. Não vai alterar em nada. Nada, em nada, em nada. Não tem nada a ver com alimentação. Animais, estimação, pode participar, que é bom. No caso, quando tem pessoas de religiões diferentes. Isso. Né? Porque o evangelho, a leitura que você falou, é do texto do evangelho segundo o espiritismo. É... tem alguma forma de proceder, ser convida... Exatamente. Vamos lá. Vamos supor o seguinte, que você está fazendo o evangelho no lar e chegou a visita a seu amigo. E ele é de São Paulo, você mora aqui na Baixada. Ou para a cidade. Aí você para o evangelho, atende. Olha. Oi, como é que vai? Tudo bem? Olha, nós estamos fazendo o evangelho no lar. Que é o estudo da vida pública. Às vezes, você não quer assistir conosco? Se a pessoa não quiser assistir, você fala, então, nós estamos aqui na sala. Se você quiser tomar um cafezinho na cozinha, esperar e tal, aí você vê. Você convida a pessoa. Mas não pare de fazer o evangelho. Termine. Termine. Então, você vai começar o evangelho lá, domingo, sete horas. Chegou o evangelho no chão. Chegou a visita lá. Isso. Pode ser o que for. Convida. Convida e continue o evangelho. Não interrompe. Não interrompe. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar. Recomeçar podcast espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.